Eu encolhi, porque você é menor. Ela tá mais alta mesmo. Monique, eu encolhi. Foi essa que ela ficava... Nossa, quebrou meu braço. Não, não tem nada a ver isso. É, boa ideia. Meu Deus, me dá raiva. Eu falei pra Monique poder acertar e ela não acerta, porque eu queria que ela fosse uma puta. Oi, meus amores. Tudo bom, gente linda? Gente, já estou aqui com o Nick Kuma. Ladies and gentlemen, this is... Oi, Ezequiel Vitor. It's... Pra quê gravar quem me conhece mais? Ai, meu Deus. Quero ver quem conhece mais. Se é o meu boy, maridão, linha do Maravicherry, ou se é amiga, linha do Maravicherry também. Eu acho que sou eu. Os dois me conhecem a mesma... Dá uma limpadinha aqui, tá? Porque tá sujinho de batom. Os dois me conhecem ao mesmo... Deixa eu aqui, moço. Vai ficar na minha frente? É porque vocês... Ela quer estipular. Aí eu quero falar. Caraca, eu sou um soco. Nossa. Os dois me conhecem ao mesmo período, ao mesmo tempo. Ezequiel só me conhece alguns dias a mais. Porque eu conheci a Ezequiel em dezembro e a Monique em janeiro. Mas... Mesma coisa. Mesma coisa. Ficar, ficar de fato com a Ezequiel, né? A gente só ficou em janeiro. Mas a gente se conheceu em dezembro, que a gente começou a trocar lá uns... Uns whatsapp não. Ela começou lá em cima de mim. Claro, com certeza. Vocês conhecem a história. Todo mundo já sabe. Não precisa dar... Ai, gente. Já tô sentindo complor aqui. Vocês também? Eu joguei uma foto lá no Instagram. Pra quem não me segue. Arroba kate.gastricin. E pedi que vocês comentassem na minha última foto. Deixando situações pra que eles escolhessem. Falando, ah, a Kate vai falar que vai fazer isso. A Kate vai falar que vai aquilo. E quem adivinhar o que que eu realmente faria. Ponto. Quem não... Torta. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus. E olha que eu sou competitiva. Começar dos últimos pra cá. A Vicha Solar. E ela botou assim. Se a Kate tivesse escolher... É muito fácil esse. Entre dormir ou fazer vídeos. O que que ela escolheria? Porcaria. As duas coisas ela ama. É difícil, né? Fazer vídeos. Eu também acho que é fazer vídeo. Entre dormir e fazer vídeo. O que que eu escolho? Não, ó. Mas assim não vai dar certo, gente. A gente tá errando. Cadê o papel pra vocês irem escrevendo? Que você falou fazer vídeo e ela concordou. Ah, entendi. Não, aí rouba, não. É. Olha a caixa aqui. É, parece que vai. Ai, gente. Que pobreza. Olha só. Cedex. Gente, olha a produção. Outro com a maquiagem. Olha o nível da produção do canal Kate Castricínio. É, sua mesmo. A produção é você que faz. E aí você fez essa... Fica aí uma reclamação. Pois é. Kate, se fosse pra escolher acordar todo dia, maravilhosa, toda maquiada, cabelo feito nos trinques, ou comer sem engordar. O que tu ia preferir? Canal Dicas da Mário. Beijo, linda. O que eu ia preferir? Acordar linda, maravilhosa, ou comer sem engordar? E é tipo assim, acordar linda, maravilhosa, sem eu fazer nada. E comer sem engordar, sem eu fazer nada. Entendeu? Comer, comer... Pode tirar? Não dá pra enxergar o meu porque é... Tá, mas pode falar. Comecei a engordar? O meu é comecei a engordar. Também. Vocês erraram porque entre essas duas coisas... Olha só. Segue a linha do meu raciocínio. Não, não, não. Ninguém vai levar torta, mas você segue a linha do meu raciocínio. Eu ia preferir acordar linda, sem maquiagem, maquiada, cabelo feito todo dia, sem eu precisar fazer nada, e comer sem engordar, eu posso fazer academia e ficar magra, linda e esbelta. Agora, se eu comecei a engordar, eu teria que todo dia acordar pra fazer cabelo, maquiagem, acordar bonito, fazer maquiagem, entendeu? Tá bom. Essa mágica eu não consigo fazer. Essa daí me surpreendeu. Também a mim, mas enfim. É sinal que a gente tá empatado, tá legal, entendeu? Tá se achando. Se a Kate... Ó, vocês já estão me conhecendo na época da academia, então tem que saber essa. Ai, gente. Se a Kate fosse pra ir na academia, qual eletrônico ela iria primeiro? Eu acho que o aparelho ela iria primeiro. É, deve ser. É a Bruna Santos, meia... Tem opção? 115. A, esteira. B, bicicleta. C, pegar peso. Ou D, ir à aula de zumba. Que hoje? Agora. Agora? É, se eu fosse escolher agora. Que que eu ia escolher? Agora é na época. Porque você mudou? Bota aí o que tu acha. Vê o que tu acha. Ah, para, gente. Bota aí, Monique. Vai, 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 vai. Entre essas opções, o que que eu escolheria? Gente, essa daí é desde antigamente. Eu sempre ia preferir isso. É, eu sei. Por quê? Pegar peso. Não precisa virar, é só falar. Zumba. Pegar peso. Zumba. Caramba, eu vou dançar, Monique. A gente fazer lamberóbica junto. Monique. Ah, Monique. Que preta foi essa que ela ficava... Ela tá desviando. Nossa, quebrou meu braço. Ainda que eu sei que eu fui botar uma bomba não, deixar ela coisar aí. A gente não é que eu acho. Sabe, você tá saindo da... A esquiva dela. Vai, vai, vai. Meu vestido esse aqui, ó. Pô, como foi? Então vai devagar, vai do amor. Não, tá, tá. Cês viram? Ela cuspiu o chantilly pra do que eu tava. Caraca, gente. Cês viram que ela quase quebrou meu braço? Gente. Tocou roxo. Gente. Nossa. Eu não vi... Nossa. Não, mas tudo bem, tá? Quebrou o braço da Kate ali, mas vamos... Se a Kate ganhasse proposta de viagem, ela teria as opções de Nova York ou China. Pra onde ela iria? É difícil essa, porque eu gosto dos dois lugares. É bem difícil mesmo, né? Eu amo os dois lugares. Os dois lugares que eu quero muito conhecer. Pode virar? Ah, não vale, porque o Ezequiel já deve saber, hein, ó. Terei, terei, terei. Ih, já tá peidando, já tá peidando. Ainda não, Ezequiel. Pode virar? Nova York. Também falei, New York. Nova York, gente. Ai, eu falo isso o tempo todo, eu quero conhecer Nova York. Agora você que ama, né? Mas eu quero estar assistindo... Ah, não! Não tem nada a ver isso! Não, amor. É, boa ideia! Não, não! Ezequiel não tem isso, não é brincadeira. Não, mas é uma amiga! E daí? Ezequiel, para! Mas a gente assinou! Não, não tem isso! Elisa tá dormindo. Para, não tem isso! A gente pegou esse vídeo com o Kevin. Não tem isso! Para com isso! Para com isso! Para! Não tem isso! A Nick Pazza. Eu acho que é assim. Se a Kate encontrasse sua melhor amiga numa festa, após a amiga ter dito que não iria sair com ela, porque queria ficar em casa, o que que ela faria? Pô, mas não tem opção. Não tem opção. Calma aí, calma aí, desculpa. Por exemplo, a Monique fala pra mim que não pode ir pra festa, não tá afim, tal, tal, tal. Aí quando eu chego lá na festa... O que que eu faço? O que é isso? Bota um pi aí, porque eu sei, eu errei. Eu esqueci que eu tô gravando. O que que você faria? É! Dá duas opções, pelo menos, pra gente... Não! Se vira! Botei que você não daria mínimo pra ela. Ai meu Deus, eu falei que ela ia ficar bolada. Não, eu ia ficar bolada e eu também não ia dar a mínima. Eu ia ignorar totalmente. Eu ia fazer questão da... Ah, mas... Por exemplo, a Monique tá aqui, né? Finge, vamos fingir. Tá na balada, Nanã. Finge que vocês tão dançando aí. Tô chegando. Como é que eu ia dizer que ela fazia antigamente? Na dança? Tá, tô dançando. Não era não? Não era não? Era sim. Não era não? Eu tô morrida porque era assim. Não era? Vai, meu conhecimento aí. Vai. Olha o vídeo da sobrilha. Ok. Vocês tão dançando? Eu ia passar... Que isso, gente. E depois, minha filha... Nunca mais ver ela na cara dela. Mentira, não. Mentira. Não, sério. Mas, pô... Depois ela só ia chamar no chamego. Não, eu acho que o Ezequiel acertou mais porque eu ia ignorar. Ah, bolado. Você ia ficar de qualquer jeito. Mas bolado ia ficar de qualquer forma. Não, não, não. Olha só, foi os dois. Põe, declara logo a torta e fica quieta. Tá vendo? Isso é complô. Porque ela primeiro falou que tinha votado as duas. Fala pro pessoal comentar aí se eu tô errado. Eu não tô errado. Não, comenta aqui embaixo. Eu não tô errado. Ela ia ficar... Olha só, a pessoa passa do nada. Bolado ela ia ficar de qualquer jeito. Não, ela passa do nada. Então, eu acertei. Mas eu tô falando a reação que ela ia ter. Vi Manu. Se a Kate pudesse escolher entre... Ai que eu vou. Entre morrer afogada, queimada ou congelada, o que ela ia preferir? Manda beijo. É isso. Afogada. Queimada. O que? Afogada, queimada ou congelada. Caraca. Essa pessoa é igual... É Vi Manu, Vi Manu. Calma aí, Vi Manu. Eu acho que a Vi Manu tava no Instagram e falou, pô, vou pegar o coração e guardar aqui. Eu vou assistir o Instagram. Gente, eu vou levar a terceira vez tortada. Tá gente, e aí? Tô precisando conviver mais com ela. Congelada? Congelada? Eu falei afogada. E aí, escolha. Como é que quer morrer? Escolha aí, escolha aí. Dos três, eu acho que congelado seria menos doloroso. Não sei. Seria menos doloroso. Afogada, imagina você engolindo água sem parar. Queimada é o pior de todos. Imagina, tu engolindo água. Deve ser sinistro. É, eu acho que congelada... Eu não preferiria morrer nenhum dos três. Eu também não, mas... Eu acho que congelado ia ser menos... Melhor eu morrer dormindo, não vou sofrer tanto. Pô, tô sendo bonzão com ti, cara. Não é possível que eu vou sair daqui sem dar uma tortada no Ezequiel. Tá, então eu vou até escolher mais umas aí. Precisa o cara ser batido nesse desafio. Ah não, tá de sacanagem. Tava fazendo alguma treta, gente. É porque ele ganhou no do Kevin. Ganhou? Eu vou fazer revanche. O Kevin fez revanche. A gente pode fazer um desafio com uma leitora aí, ver que não tivesse mais. O quê? Como é que precisa fazer um desafio com uma leitora aí, qualquer dia. Vou trazer duas leitoras pra ver que não tivesse mais. Uma. Uma. Pra ver se me engana. Olha! Ele se achando. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma, pra ver se você consegue dar uma torta no Ezequiel. Ah, aqui a gente tá puxando. Gente, elas estão armando pra tentar me dar torta. Não, Ezequiel, só umazinha. Meninos. Né, meninos e meninas? Se a Kate fosse traída por qualquer pessoa, qual seria a reação dela? Re... 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 Reação dela, tipo assim. O que que eu faria com a pessoa? Se a pessoa me traísse? O quê? Namorado? Namorado, amiga, parente, sei lá, qualquer coisa. O que que eu faria se a pessoa me traísse? Geralmente é o que todo mundo faz, mas vai que... Monique, se você errar essa de novo, eu vou desistir de você. Caiu. Ah, tu ia terminar com a pessoa, ia ficar muito puta, ia cagar no ouvido dela, ia... Essa é uma coisa, Monique, o que que eu ia fazer? Eu ia fazer tudo isso. Eu tô falando logo tudo pra não ter problema de erro. Não, o que que eu faria, assim, uma coisa que eu faria e acabou. O que eu sempre faço, gente, pelo amor de Deus. Amor, porra? Gente, o que que eu faço, gente? O que que eu ia fazer? Ai, gente, eu desisto de vocês. Eu ia mostrar... Não, gente, olha só. Ela iria terminar com a pessoa, óbvio. Ela ia... Ah, não, ela ia ligar, ia xingar, ia pegar e ela ia... Mentira, ela não ia fazer nada disso. Não é possível, amiga. Ai, gente, olha... Ela iria não querer assunto com a pessoa no primeiro momento. Aleluia, Jesus, Deus do céu! Graça da Deus, Amém, que coisa bonita! Gente, eu dobrar essa ponta e ver mais, não é possível. Você sabe que eu faço isso. Gente, quando alguém acontece alguma coisa que faz que eu odeio, primeiro eu ignoro a pessoa, eu dou um... Chega pra lá, eu boto um gelo, eu viro um iceberg. E eu não quero saber da pessoa. Ai, depois que eu vou brigar, discutir... Pra ali, depois, depois eu perdoo. É só assim. Não, é sequer. Não é assim. É melhor... Monique, tu sabe. Meu Deus, me dá raiva. Eu falei pra Monique poder acertar e ela não acerta porque eu queria que ela fosse uma torta. A última. A última. É a última. Não tem mais chance, vê se acerta. Gente, eu quero só uma torta nesse que é, meu Deus. Pô, meio que me assopra, fala... Não, cara de pau. Eu quero que você acerta só assim. Tayane Carvalho, se a Kate estivesse presa numa ilha e ela pudesse levar três coisas. Coisas. O que ela levaria? Coisa serve a pessoa hoje? Não. Eu fico pensando, tá, ela levaria isso, mas se não... Ah, o que eu levaria, gente? Acabou de escrever? Três coisas. Já, eu já. Tem que pelo menos... O que acerta mais coisas é o que ganha. É o que ganha. Que Monique. Porra, não. Mas é que é boa. Já tá com medo. Ela já tá peidando. Amiga, você já perdeu de conta dele. Eu quero revanche nessa benção. Deixa eles. Eu quero revanche. Ela quer ganhar mais torta. Ela quer ganhar mais torta. Eu quero revanche. Caraca, eu dei uma pergunta pra ela. Eu dei a pergunta. E ela... Ai, meu Deus. Não, não. Não consigo. Vai, Ezequiel. Monique tá cagando o Chantilly pela cara. Parece... Coi de posta. Posta. Aquela diarreia bem dada. Aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Ezequiel. Quais são as três coisas? Ela já escreveu. Já escreveu as três. Telefone, computador e câmera. Aí depois ela não vive, né? Porque ela ia morrer. Porque se ela não levasse comida, se ela não levasse bebida, não levasse celular... De repente o celular lá poderia não pegar. Mas não tem essa. E aí, Kate? O que você leva? Olha só. Vou mostrar o que eu anotei. Celular, água e saco de dormir. Eu botei bebida e botei celular. Então eu acertei. Eu botei... Telefone... Câmera e computador. Ah! Tá. Pelo menos uma coisa, Monique, pode passar na cara dele. Celular eu levaria. Câmera, gente. Seria a câmera do celular. E eu ainda achei que ela não colocaria celular porque, pô, uma ilha, de repente o celular não tá funcionando. É, mas eu não pensei nisso. É, não. Viu na hora que eu ainda falei? Ih, pode ser que isso aqui não... É. Mas por exemplo, água, eu levaria água porque a água serve pra matar a verde. Eu botei bebida. E lá eu não ia conseguir. E comer, eu posso pegar um fruto da árvore. Vai que tem? Vai que não tem árvore. E saco pra dormir, eu vou dormindo duro? Não, eu tenho dormindo. É, foi um montinho de areia, mas o importante é que eu ganhei. Gente, foi 7 a 1. Uma torta. Uma torta. Parece até o jogo do Brasil. 7 a 1. Foi igual o Brasil, 7 a 1. Mas tudo bem, vamos lá. A Monique nunca esperou tanto por esse momento. Não! Caralho! É por todas as que você fez comigo. Tá vendo? É isso aí. Gente, esse foi o vídeo. O Zequielzinho ganhou mais uma vez. Né, amor? Como sempre, porque é um príncipe que sabe de tudo da minha cor. Olha, olha, não tem não, gente. Monique, você deveria saber, cala a boca. Eu não quero nem conversar contigo. Agora, obrigada. Vai parar de falar comigo. Agora eu não quero mais falar com a Monique. É isso. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês querem saber mais desses tipos de perguntinha. Porque eu vou trazer outras pessoas pra poder gravar esse vídeo. Porque eu tenho que desbancar esse aqui, ó. Não é possível. É. E vocês colocam aqui embaixo o revanche. Eu quero ver minha avó contra você. Ah, lasquei o cano pra tudo. É, porque o Kevin não rolou, eu também não. Minha avó tem que rolar. Ó, hashtag revanche também, porque eu tô volada. Eu quero terminar de fazer isso. E é isso, gente. Vamos lá. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau, tchau.